Sopra, Espírito Levanta aos caídos Restaura as feridas Dois antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Da multidão de caídos Vá Senhor Um povo forte Marcha sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Sopra, Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do teu agir Faz levantar do vale Põe de pé Põe de pé os ossos secos Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Vem restaurar Da multidão De caídos Vá Senhor Um povo forte Marcha sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar